As tonturas no mal de Parkinson, para serem tratadas, dependem da causa. Primeiro, tem que ter o diagnóstico da causa. Se é uma tontura do labirinto, a vertigem posicional paroxística benigna, que é uma tontura que passa rápido quando a pessoa levanta a cabeça ou quando ela roda na cama e dá uma tontura que parece que as coisas giram, a melhor forma de tratar é com fisioterapia e com as manobras e e-play. São exercícios que você vai movimentando a cabeça, pondo em várias posições e vários movimentos, que estimula o labirinto e reabilita a capacidade do labirinto de se posicionar no espaço. Então, quando a pessoa levantar a cabeça, ela não vai ter mais aquela tontura que parece que vai cair, que as coisas estão girando, que é uma tontura rápida. Outro tipo de tontura que a gente melhora tratando é com os medicamentos. Deixando os medicamentos corretamente ajustados, o paciente vai se sentir mais firme, mais seguro, vai ter uma postura mais estável e vai estar mais equilibrado. E aí ele não vai ter essa sensação de tontura, típico de quando a doença não está bem tratada. Uma outra tontura que pode ser também é quando o paciente está deprimido. Se ele está com uma depressão e não está tratado, ele pode ter uma queixa subjetiva de tontura. E se a gente trata a depressão, essa tontura melhora. Mas, uma tontura que tem que ser especialmente diagnosticada para poder tratar é a tontura do hipofluxo cerebral. que quando o paciente senta ou levanta, cai o fluxo de sangue no cérebro e aí o paciente fica com essa tontura que não sabe explicar, não entende direito e fica o dia inteiro tonto, meio lerdo, um pouco com sono. E essa tontura melhora subindo a pressão e o fluxo, seja com a fludrocortisona, seja com mestinon, seja retirando medicamentos que pioram o fluxo de sangue no cérebro, como agonistas dopaminérgicos, certos tipos de anti-hipertensivos, certos medicamentos para próstata e também, dependendo do caso, se tem algum grau de resistência vascular na microcirculação, a ginkgo biloba em altas doses melhora também o fluxo cerebral. E, logicamente, hidratando de forma correta, melhora o fluxo de sangue no cérebro. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, dê o like, deixe os seus comentários e compartilhe nossos vídeos, pois conhecimento, quanto mais difundido, melhor para todos.